Bom, e pra gente tirar todas as dúvidas, resolver esse problema aqui, tá a Ludmila representando as mães dessas 50 crianças e os pacientes, a Ana Lúcia representando a Secretaria Municipal de Saúde e o Dr. Paulo representando a Associação de Combate ao Câncer de Goiás, que administra o Hospital Araújo Jorge. Bom, nós já ouvimos aqui a versão das famílias, a Ana Lúcia já deu a posição dela. Dr. Paulo, o que que gerou esse problemão que essas crianças ficaram sem fazer esses exames aqui? Os exames da pediatria são exames bastante complexos, são vários procedimentos feitos no mesmo dia. Esses procedimentos só podem ser feitos se o pediatra tiver um exame de sangue feito no dia. Conforme o resultado do exame feito no dia, é que ele faz então a punção lombar na criança. Se ele fizer sem o exame de sangue ou se ele agendar para uma semana depois, pode acontecer da criança ter plaqueta baixa e ter um sangramento durante a punção. Você quer dizer o seguinte, faz um hemograma em outro laboratório fora daqui, quando o exame vier já está velho? Exatamente, então ele precisa de um exame do dia, feito aqui no hospital, e a punção sendo feita no mesmo dia, por um pediatra acompanhado por um anestesista. Então, portanto, é um exame diferente dos demais exames, como raio-x, ultrassom, exame de sangue, exames convencionais. Então precisa de um todo um trabalho diferenciado. A Secretaria de Saúde tem dito que a gente não comunicou. Eu tenho aqui um ofício, datado do dia 20 de dezembro, em que foi comunicado, sim, que havia problema. Um ofício dizendo da situação. O item C desse ofício trata exatamente das questões que se referem, que são questões especiais. Posso ler aqui? Perfeitamente. Olha aqui, está o documento assinado aqui pela associação, pela direção, né? O doutor Paulo Moacir de Oliveira, que é presidente da associação, está aqui falando, né? Os problemas recorrentes, as reclamações, têm ocorrido desde a implantação do sistema, em especial para pacientes do Hospital Araújo Jorge. As falhas no sistema não têm permitido que nosso paciente seja encaminhado para fazer os exames em nossa unidade e a exigência de atendermos pacientes de outras unidades. Aqui elenca os demais problemas. Isso aqui está datado do dia 20 de dezembro de 2017. Ou seja, desde o dia 20, vocês já comunicaram à Secretaria de que o sistema não estava funcionando. Pois é. Aí agora, com essa crise que surgiu essa semana, nós tivemos a felicidade de receber a visita da Ana Lúcia, que juntamente com a nossa equipe, juntamente com a equipe do sistema, os técnicos em TI do sistema, e criaram então dois dias para realizar esses exames no mesmo momento. A gente espera que isso funcione, a gente espera que isso solucione, porque o problema está muito grave. Várias crianças atrasaram as funções lombares, várias crianças atrasaram o tratamento. Qual é a sugestão do senhor para a gente resolver esse problema aqui? Para resolver esse problema que as crianças estão enfrentando, qual é a dica, qual é a solução que o senhor aponta? A solução está na gestão. Você não pode implantar um sistema novo sem fazer um treinamento das pessoas que vão operar o sistema, sem treinar os hospitais, sem fazer com que a empresa que vendeu o produto, o sistema, faça as adequações às realidades de Goiânia, às realidades dos hospitais de Goiânia. Existem particularidades. Isso não foi feito. O sistema foi implantado no dia 27 de novembro, de um dia para o outro, sem treinamento. O treinamento que foi feito antes do dia 27 de novembro foi pífio, foi muito pequeno. Prova disso é que tem todo esse problemão acontecendo em um mês e meio de implantação. Não pode. A partir de hoje, o que pode ser feito para a gente melhorar isso aqui? Gestão. Precisa que haja uma gestão. Nós precisamos de pessoas competentes como a Ana Lúcia, que participem o tempo todo desse processo para que essas coisas funcionem bem. Ana Lúcia, a gente está vendo a posição dele, realmente, pelo que a gente percebeu, implantar um sistema sem treinar o pessoal, representando a Secretaria Municipal de Saúde. O que você pode se comprometer daqui para frente para a gente não ter mais que mostrar essas crianças, expor as crianças, de certa forma, porque as mães expuseram essas crianças no momento de desespero. O que a gente pode fazer, o que você, como representante da Prefeitura de Goiânia, pode fazer para a gente não ter mais que voltar aqui e repetir a mesma história das dificuldades para fazer exame. Nós nos colocamos à disposição das instituições, não só do Oral Jorge, quanto dos demais prestadores, que tenham algum tipo de dificuldade na operacionalização do sistema, para que seja realizado todo tipo de adequação e capacitação, uma vez que a gente está com um contrato vigente com a empresa que implantou o sistema. Então, eu não vou ter que mostrar mais essas mães reclamando. No que depender da Secretaria, certamente não. Ludmila, a gente viu que o Dr. Paulo colocou a posição dele, acho que todo mundo reconhece que houve falha na pressa para implantar essa mudança, isso aí é inquestionável. Agora, essa resposta e a garantia da Ana Lúcia de que vai ter essa união para resolver o problema, tranquiliza vocês? Com certeza, né? A gente está agora mais calmo e nós vamos aguardar a resposta dela sobre as crianças de outro Estado, né? Ainda tem essa, ficou essa dúvida para nós que ela se comprometeu a responder. Crianças de outros Estados, como é que elas vão ter que fazer, Ana Lúcia? Nós vamos passar a orientação aqui para o Dr. Paulo de como vai ser o procedimento, porque hoje, nesse momento, eu não tenho informação, porque a gente tem uma contractualização municipal, né? Um contrato com outros Estados. Não, nós temos contractualização com os municípios de Goiânia. Então, para eu te falar dos outros Estados, como que vai ser feita a realização desses exames a partir desse agendamento, eu preciso me informar junto à regulação. A partir dessa orientação, vou orientar aqui o Dr. Paulo e ele vai conduzir a informação para você. As mães ouviram aqui que agora vão sentar e vão resolver o problema, agora é pensar na recuperação das crianças. Agora a gente pode concentrar nossas forças para dar força para os nossos filhos, né? Porque a gente não estava nem dormindo nessa angústia de saber como que vai fazer para fazer a punção, como que vai fazer o tratamento, depende disso. Então, assim, a angústia já há 50 dias nós estamos nessa luta. Então, hoje nós vamos ter paz para voltar o foco para os nossos filhos. Muito obrigado, viu, pela luta. Parabéns pela luta, né? É a força do povo que mostra como é que a coisa funciona. Obrigado por ter encampado essa luta. Eu que agradeço todo o apoio da Record, né, que esteve com a gente desde o princípio e deu todo o apoio para a gente aqui. Todas as vezes que a gente chamou, não faltou, né, a presença aqui.